Galera, vamos pensar no seguinte, ó O quão trágico seria isso? Você dropa uma Butterfly Emerald hoje Abriu lá uma caixinha do CS Alguns dias depois, ou algumas horas, não sei Um tempo depois, você vai e toma um VAC O quão trágico seria isso? Ou então, o inverso Você tem já uma conta com VAC Aí você fala, mano, vou abrir uma caixa só de zoas nessa conta Só de zoas E aí você ganha uma Butterfly Emerald E não vai servir pra nada Tipo, o quão trágico é isso? Como que você se sentiria com isso acontecendo? Você pega uma conta com VAC, abre uma caixa e ganha uma Butterfly Emerald Tipo, não tem como ficar feliz É pra ficar triste, é pra ficar puto E isso aparentemente aconteceu Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, vejam só Tô aqui no Float Database Temos a informação que 37 Butterflies Emeralds foram grupadas já no mundo A minha é a número 6 E percebemos ali que a número 11 Ou seja, a 11ª com o melhor float do mundo Tem um simbolozinho que diz aqui no Float Database Que tem um VAC Ban na conta Abrindo o perfil do cara É um mano da Noruega Podemos notar aqui que ele tem algumas skins Incluindo a Butterfly Emeralds Só que não aparece nenhuma mensagem de Ban Aqui, pelo menos no perfil dele, não aparece nenhuma mensagem de VAC Ban Vamos aqui no inventário dele Ó, é real A Butterfly existe E depois da Butterfly Ele apareceu aqui com algumas outras skins É possível que ele não tenha o VAC Que seja um erro do site Float Database? Não, ele realmente tem o VAC Como que eu posso provar? Tem um site aqui, ó Que verifica isso Então eu joguei a Steam do Man aqui Vou até fazer novamente Ao vivo pra vocês verem Ó, as informações aqui do perfil dele Realmente ele é banido, tá ligado? Só que qual que é a parada? A conta dele é extremamente antiga Ele tem ali, ó 14 anos de serviço É uma conta extremamente antiga 14 anos atrás Nem CSGO existia O CSGO é de 2012 E o ban dele foi visto a primeira vez em 2010 Novembro de 2010 Quase dezembro Quando nem existia CSGO Então, possivelmente Esse VAC dele é em outro game Cachorro, esse VAC então Influencia aqui em seu inventário? Não Quando o VAC não é no CSGO Ou, eu acho, em algum jogo da Valve O CS1.6, um Dota Enfim Quando o VAC é de outro jogo Só conta continuar podendo trocar Vendendo no mercado Então assim Butterfly não está banida, tá ligado? Tem gente falando aí que a Butterfly está banida Mas ainda não está O cara realmente tem um VAC Não é no CSGO Porque quando ele foi visto, né Banido pela primeira vez Nem CSGO existia E o ban é tão antigo Que nem aparece mais no perfil Então, não, cara Não, não existe Butterfly banida Ainda bem Mas que isso pode acontecer Pode, inclusive É, já aconteceu Ó, analisando que a Butterfly do cara É interessante Tem um floatzinho massa 0.01 Tem umas mochinhas escuras Realmente, mas Dependente, tá ligado? É uma Butterfly Emerald Mas agora, guys Que é possível sim Alguém dropar uma faca Numa conta que tem VAC? É, porque por exemplo Você tomou VAC na conta Mas você ainda consegue Comprar a caixa aqui Tá ligado? Pela Steam Ou então você Enfim Dropar a caixa Não porque você não vai conseguir jogar Você consegue pegar a skin Comprar tudo pelo CSGO Né Tanto que isso já aconteceu Tem um clipe Vou mostrar aí pra vocês Holy shit Tchau 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 Tchau